Calma, calma pessoal, o ano do vídeo começar, só queria pedir pra você entrar no grupo do Roblox, o link tá na descrição do vídeo Toda semana tem skin nova do seu anime favorito, então já entra lá cara, compra o seu skin e me ajude a continuar produzindo conteúdo aqui no Youtube Ou só vira membro que já ajuda pra caramba Agora bora pro vídeo que ele tá muito da hora, bora lá É pessoal, eu já começo esse vídeo pedindo logo pra você que joga Demon Fall que não entrem no jogo tá, eu já começo desse jeito cara Eu sei que é meio inusitado eu fazer um pedido desse, mas eu peço que também fique até o final do vídeo Porque nesse vídeo eu vou tá falando sobre o que que tá ocorrendo com o game, o que é esse bug, essa perda de dados que todo mundo no caso Todo mundo não, muita gente tá tendo, melhor dizendo, todo mundo não foi e eu mesmo não tô com isso Mas que muitos tão sofrendo com data lúcida, então peço que vocês fiquem até o final do vídeo que eu vou explicar o que seria isso Eu vou falar como resolver entre aspas, muitas aspas pro final cara E eu peço que fique até o final porque eu vou dar alguns avisos pra vocês que por sinal se o jogo atualizar Esse patch chegar resolvendo esse bug cara, já fica avisado Eu vou trazer um vídeo bem na hora pra vocês mostrando o que que veio No caso anunciando que o jogo atualizou e isso saiu de fato Eu vou até testar antes novamente pra ver se realmente foi tudo resolvido Vou perguntar pra vocês porque eu não vou postar esse vídeo nada Porque do jeito que o jogo tá atualmente cara, eu recomendo que você nem entre Pra você ter noção do quão bagunçado tá as coisas ok Então eu já peço logo no começo que você se inscreva Só se inscreve, compartilha e deixa o seu like Pra que chegue pra mais jogadores do Demon Fall isso aqui Porque é um aviso sério cara, não é brincadeira E que você fique de olho no canal cara Porque novamente, quando o jogo atualizar Eu vou avisar pra você e você vai ser notificado disso ok Mas bom, bora entrar pro modo história Na verdade modo história não, vou deixar passando um PVP aí na tela pra vocês tá Mostrando um PVP só enquanto eu vou falando com vocês Vai ser até dois PVP bem engraçado Porque eu ouvi qual é certo né Eu acho que ele tá bem mais interessante Mas vamos lá rapaziada Ontem foi dia 18 quando eu postei pra vocês um vídeo Onde eu falei sobre um patch de No caso um patch de resolução de bugs Onde resolveu muitos dos bugs frequentes Que estavam tendo no Demon Fall Nesse vídeo eu peguei né, comentei muitos que foram resolvidos Algumas coisas que foram corrigidas e arrumadas Como por exemplo o fato de você não ter que ter 30 dias na sua conta né Pra você poder tá acertando o Demon Fall Agora só apenas 5 E assim por diante Tanto que eu recomendo que você que joga o jogo Vai ver aquele vídeo Porque ele de fato ficou muito bom ok Ficou interessante Eu trouxe tudo que tinha pra trazer lá ok Só que a primeira coisa que eu queria avisar pra vocês Muita gente comentou cara naquele vídeo Porque o que acontece rapaziada Muitas das vezes quando eu vejo esse tipo de notícia De update e tal Eu dou uma vasculhada Vejo um pouquinho E se tá tudo certo eu gravo pra vocês E até o momento que eu tava gravando aquele vídeo Que deveria ser umas 6 horas por aí da tarde Cara Tava tudo tranquilo O jogo tava de boa Já tinha terminado tudo Já tinha deixado o jogo apenas Já tinha deixado o vídeo já enviado já pro YouTube Eu só precisava postar realmente no público No caso pra vocês E eu fiz isso então Fiz tudo isso aí e voltei a jogar normalmente Eu nem tava jogando o Demon Fall na hora Então Acontecer isso comigo ia ser algo difícil sinceramente Acontecer o que ocorreu realmente né cara Depois dessa atualização Lá eu comentei cara Que foi uma atualização incrível E que de fato me agradou muito Porque na minha opinião na hora Era a melhor atualização do jogo cara Porque Tu viu muitas das coisas que eu me incomodava muito cara Isso vem tanto de bugs que estavam ocorrendo Tanto obviamente de coisas que foram corrigidas Que também me incomodavam muito Essa parada da conta Por exemplo É algo que me incomodava demais cara E que incomodava muito Dos players frequentes do Demon Fall né Só que aí eu peguei Postei o vídeo tudo certinho E nos comentários Eu obviamente né Pego posto Faço minhas coisas Depois eu volto Depois de uma horinha Meia hora assim Pra poder ver os comentários Dos vídeos né cara E o que eu mais vi Foi comentário de gente Falando que o jogo tava bugado Assim Tavam perdendo seus itens Pessoas que eram Slayer Sim Slayer Fica dito isso As pessoas que eram Slayer Viraram Oni E não perderam sua respiração Simplesmente Tá até na tela pra vocês Uma print Então Muito obrigado Por todos os inscritos Que mandaram um print Cara Que me chamaram lá no Discord Com o print Tudo certinho Dos seus bugs Porque isso de fato Confirma mais ainda O que tá ocorrendo Não é a toa que No servidor da FireHat No servidor do chat geral deles Você só vai ver comentário Sobre isso Insultando o jogo Dizendo que o jogo Você não deve entrar Porque realmente Tá bugado Cara E o que aconteceu é o seguinte Como você pode ver Na imagem que passou aí na tela O cara simplesmente É Oni Cara E Tá com a respiração do vento E não pode utilizar Não só isso Como a aba dele De tipo Respiração E a de No caso Corporal Dele também Tá bugado Então o bug Não é só a respiração Então tudo Tá bugado Do jogo Rapaziada A perda de dados Foi insana Tanto que Muitas das pessoas Que tinham por exemplo A família Karoji Cara Um escrito até falou isso Pra mim lá no Discord A família Karoji Passou a ser Urokodaki Eu sabia disso Porque eu lembrava Dele ser Karoji Velho Então É muito engraçado Isso ocorre Com muitas pessoas Velho Sério Tá um negócio Hit de clone De muitas pessoas Que é a Fuzinal Pra você Que estranha Tipo Ah mas eu tô com a minha primeira família Que eu obtive no game Não Isso tá certo realmente Porque a perda de dados Foi tão grande Que isso tá ocorrendo A perda de itens Tá tendo Você perde muito itens Se você Realmente cair Nessa perda de dados Do Dataluz Rapaziada Você perde respiração Troca de raça Cara Você pode virar Tanto híbrido Tanto oni Tanto slayer Mesmo sendo oni Cara Você pode ser um dos três Realmente Você perde respiração Você troca de respiração Teve gente que teve Duas respirações Só na mesma conta Gente que teve Duas espadas E tá dando o dobro De dano Gente que perdeu A Nichirin E tá tendo A Nichirin Quebrada E assim por diante Isso só é Mano Isso só é O começo Do iceberg Cara Que lá no topo Até chegar no topo Tem muita coisa Pra tá falando É sério Então Acaba que realmente Pessoal O jogo tá muito bugado Não é à toa Que eu até tive medo De gravar esse vídeo De gravar de monfall Porque eu tava com medo De eu perder minhas coisas Principalmente a camada Né cara Porque eu vi um teste Também perdendo camada Então Eu tava com medo De perder camada E não consegui gravar Como eu ia gravar Os vídeos Puros Porque o camada É algo importante Já fica até dito isso Só que até então Como eu disse pra vocês Tá acontecendo com muitas pessoas E não com todos Então a minha conta Tá até então Tranquila Eu não perdi item Não troquei de família Não troquei de demon art Nada disso ocorreu comigo Então até então Tá tranquilo Só que mesmo que isso esteja Tranquilo pra mim E pra você Que entrou no jogo E não mudou nada Eu peço que você não entre Cara Que aguarde O jogo atualizar Porque até lá Eu não recomendo Que você entre no jogo Isso pode ocorrer E pode ocasionar E muito Mas muito Problema no jogo Cara Porque Umas coisas foram negativas Em vez de eles fecharem O jogo e arrumarem Isso que é questão desse ano O jogo é aberto Simplesmente Não fecharam o jogo Você acha que eles vão fazer Alguma coisa diferente Como por exemplo Te dar alguma família nova Ou algo do tipo Cara Dificilmente Então é até uma dica Pra você Você acha que isso vai ser resolvido Você acha que você vai recuperar Se você acha Tudo bem Entre no jogo É da sua escolha Só recomendo Que você não dependa disso E aguarde Porque Você é bem mais seguro Na minha opinião Na opinião de muitos Deve ser mais seguro Até Então A minha opinião é essa Não entra no jogo Cara Aguarde Como eu falei no começo do vídeo Não entra Cara E não se preocupem Eu vou pegar E vou lançar o vídeo Assim que o jogo atualizar E for resolvido E se eu ver que resolveu Realmente Eu vou entrar no jogo Rapaziada E vou pegar E mostrar pra vocês Em vídeo Que foi resolvido Anunciando que o jogo atualizado E você pode retornar O jogo Sem problemas Alguns Ok Eu queria até me desculpar Rapaziada Porque Como eu acabei de falar Pra vocês no começo Desse vídeo Eu não sabia Que isso tava Acabando na época Que não No caso Na hora Que eu postei aquele vídeo Realmente Então Eu peço perdão Não pelo meu erro Tá cara Porque de fato Como criador de conteúdo Eu acabei não verificando Isso horas depois Então acabou que eu errei De fato Então eu peço perdão E obviamente Né rapaziada Eu peço pra vocês Que realmente Fiquem atentos ao canal Que você deixe o seu like Compartilhe para todos Seus amigos Que jogam o jogo Cara Até porque Só compartilhando Com seus amigos Já compartilha Pra muito mais gente Então Eu peço que façam isso Tá Que você se inscreva Ative o sin E fique de olho Na barra de inscrições Porque provavelmente Às 9 horas Do dia que isso for resolvido Eu vou trazer pra vocês Se você quiser receber Mais cedo ainda Tem um grupo do Discord Da descrição do vídeo Pra você tá entrando E tem o servidor da Firehatch Pra quem quiser entrar Né cara Porque lá obviamente Vai ser o primeiro lugar Que eles vão estar No caso Resolvendo isso Só vou trazer um vídeo Realmente mais pra anunciar Pra deixar mais à vista No caso Que mais gente saiba Que eu possa No caso Caso eu tenha alguma dúvida Eu trago pra vocês E vídeo Ok Mas foi esse vídeo Eu peço até perdão Pelo vídeo de hoje Não ser com a Dark Thunder Jogador ranqueado Mas é um negócio Que não dava Pra trazer hoje Né cara Porque Tá tanta coisa ocorrendo Que eu realmente Tô até com medo De gravar Esse tipo Se eu gravar É capaz Que eu lance a mania Normalmente Né cara Que eu vou tentar Se manter a média De Demon Fall Aqui no canal Tranquilo com o vídeo Tá Só peço que você Fique atento Não entre no jogo Por enquanto Tá Se o jogo já atualizou Nesse momento Que eu tô trazendo Esse vídeo Mesmo assim Eu possivelmente Não vou excluir ele Eu vou deixar ele No canal Mesmo Pra que fique avisado E quando o jogo atualizar Eu aviso pra vocês Ok Mas foi esse vídeo Pessoal Muito obrigado Ai Até esqueci Né cara Mas É até curioso Quando eu fui gravar Esse vídeo Pela primeira vez Que eu peguei E fiz um teste Antes né cara Antes de eu ter Essa imagem Eu tava gravando Já o vídeo Depois eu peguei Cortei Pra me fazer Até a gravação Na gravação Não sei se eu vou deixar Na tela pra vocês Mas eu nasci Como Oni E do nada Três Onis Começaram a pegar fogo Na caverna Cara Vocês viram O quão bugado Tava parado É insano O bug do sol Ainda tá funcionando Ainda cara E tá horrível Mas Bom pessoal Foi esse vídeo Muito obrigado Eu vejo vocês Até o próximo vídeo De Edmonfall Aqui no canal Tamo junto E até a próxima Pessoal Fui I was shopping For a new car Which one's me A cool convertible Or an SUV Too bad I didn't know My credit was whack Cause now I'm driving Off the lot In a huge subcompact F-R-E-E That spells free CreditReport.com Baby Saw their ads On my TV Thought about going But was too lazy Now instead of Looking flying Right